Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os produtos essenciais pra você ter na sua necessaire de maquiagem pra você fazer todo o passo a passo de uma maquiagem, desde o básico até um pouco mais avançado pra você sair, jantar Meu nome é Nathalia Espina, eu sou maquiadora profissional, então se você quer aprender a se maquiar já se inscreve no meu canal tem um botão aqui embaixo que você consegue se inscrever e do lado você clica pra ativar o sininho e receber todas as notificações dos próximos vídeos então vamos lá pro conteúdo E o primeiro passo pra gente montar a nossa necessaire é entender o passo a passo da maquiagem a gente sempre vai começar com a pele bem limpa, né, independente do lugar que você esteja caso você tenha acesso à água, aí o ideal é que você limpe o seu rosto com um sabonete pro seu tipo de pele ou você pode usar também um tônico facial, eu gosto bastante desse aqui da Tracta e a função do tônico é basicamente limpar a pele, tirar todos os resíduos de maquiagem que tem, poluição, sujeira e além disso ele ajuda a equilibrar o pH da pele que é basicamente se a sua pele estiver muito oleosa, ele vai tirar a oleosidade se a sua pele estiver muito seca, ele vai dar aquela hidratada e aí pra aplicar ele no rosto, eu gosto de usar esses disquinhos aqui, ó, próprios pra maquiagem ó, esses aqui são os disquinhos de algodão, você encontra em qualquer farmácia, lojinha de perfumaria e o tônico facial você encontra na farmácia ou perfumaria também ou pela internet, depende do tônico, né, da marca que você escolher se o seu tipo de pele for mais oleoso, eu indico um tônico adstringente porque aí ele vai fazer todo esse processo de limpar bem esse excesso de oleosidade caso o seu tipo de pele seja mais seco, aí o ideal é que você utilize um tônico hidratante então tendo tônico e o algodão necessário, você consegue limpar o seu rosto aonde você estiver o próximo produto que é muito necessário você ter na sua necessaire é um hidratante é muito importante que a sua pele seja bem hidratada pra gente ter um resultado mais bonito na maquiagem, pra maquiagem, né, e a pele ficar com um aspecto mais viçoso além desse cuidado diário muito importante que é o hidratante, independente do tipo de pele tem muita gente que acha que às vezes uma pele oleosa não precisa de hidratação mas todos os tipos de pele precisam, porque às vezes quando você não hidrata a pele ela acaba fazendo aquele efeito rebote, então ela produz ainda mais oleosidade então é muito importante que você tenha um hidratante eu trouxe algumas opções aqui pra mostrar pra vocês de algumas marcas diferentes e tipos de faixas de preços, né, diferentes também existem dois tipos de hidratantes e texturas diferentes um é o hidratante em gel, que ele é ideal pra pele oleosa, então eu trouxe duas opções aqui pra vocês pras peles oleosas, o ideal é que você utilize um hidratante que seja em gel porque ele é mais leve, mais fácil de espalhar, não é tão denso, então não vai pesar a pele ao longo do dia eu trouxe duas opções de marca de hidratante em gel esse aqui é o da Neutrodina, que ele é o Hidrobush, ele também tem ácido hialurônico então ajuda, né, a tratar a pele e esse aqui é o Aloe Vera da Katarine Hill, que também é ótimo em gel então os dois são bem levinhos pra pele oleosa é o ideal esse aqui da Neutrodina você encontra na farmácia, é bem fácil de encontrar e esse aqui da Katarine Hill você pode encontrar ele na internet, tem o site oficial deles também mas também existem várias outras marcas no mercado muito boas e pras peles mais secas, o ideal é que você utilize um hidratante um pouco mais denso um pouco mais pesado, entre aspas, né então eu trouxe aqui duas opções também de hidratante, um pouco mais densos esse aqui é o Embriolisse, que você encontra na Sephora ele é importado francês, muito bom e ótimo pra pele e esse aqui é o da Nupil, que também é um creme bem denso e bem potente pra você que quer um creme um pouco mais acessível, você encontra ele na farmácia porém, lembrando que hidratante é algo que você tem que testar na sua pele é muito importante também passar no Madermato ver o que ela recomenda pro seu tipo de pele, dependendo da necessidade isso também pode variar de acordo com o clima tem épocas que a nossa pele tá um pouco mais oleosa, quando tá mais calor ou quando o clima tá um pouco mais frio, a pele tende a ressecar então precisa de um pouco mais hidratação então você vai sentindo isso e vai adaptando ao seu gosto ao tipo de marca que você gosta de usar e dessa forma fica muito mais fácil você escolher o hidratante ideal pro seu tipo de pele que é algo muito importante pra você levar na sua necessaire não só quando você for se maquiar, mas também pro dia a dia outro produto muito importante pra você ter na sua necessaire é um protetor solar, que deve ser aplicado todos os dias pra gente proteger o nosso rosto, tanto das luzes solares quanto das luzes artificiais então independente do clima no dia, mesmo que esteja nublado ou esteja ensolarado que aí precisa realmente de uma proteção solar maior porém é muito importante que você proteja a sua pele todos os dias pra preservar a saúde da pele ao longo dos anos existem alguns hidratantes que já tem fator de proteção solar então é um bônus pra proteção da pele no seu dia a dia porém eu trouxe duas opções pra mostrar pra vocês de protetor solar que você pode usar e adicionar na sua necessaire a primeira opção é um protetor solar independente da marca, viu? um protetor solar que ele seja transparente, né? que ele não tem pigmento de cor então eu trouxe esse aqui que ele tem fator 50 da Nivea ele é um protetor mais acessível, mas tem diversas marcas no mercado você encontra na farmácia, também pela internet e também trouxe uma opção que é com cobertura então é muito interessante pro dia a dia ter um protetor solar que ele funciona como se fosse uma base já ele cobra as imperfeições e ao mesmo tempo protege a sua pele esse aqui é o Antelius Ultra Cover da La Roche e ele tem fator 60, ou seja, ele protege a sua pele com essa proteção, né? de 60 fps e ao mesmo tempo ele cobra a sua pele como se fosse uma base mesmo então ele tem uma alta cobertura, né? tá escrito aqui que ele tem uma alta cobertura e eu gosto muito dele, no meu dia a dia eu uso demais pra substituir a base porque ele é basicamente dois em um então além dele ser base, ele também é protetor e agora sim, a gente já pode entrar nos produtos de construção realmente da maquiagem base, corretivo, pó, iluminador um dos produtos principais e essenciais pra você ter na sua necessaire é a base pra garantir um aspecto mais bonito na pele, né? pra gente deixar tudo mais uniforme existem dois tipos de base a base matte e a base glow e eu vou mostrar qual é a diferença pra você então eu tenho aqui duas opções de bases que são a base matte e a base glow geralmente vem escrito aqui na embalagem que a base é matte ou a base é glow e isso fala sobre a textura da base o aspecto que ela fica na pele geralmente a base matte ela é recomendada, é ideal pro tipo de pele que é mais oleoso, né? peles que tem mais facilidade pra transpirar ao longo do dia então ela mantém aquele aspecto sequinho geralmente é uma base mais opaca então é perfeita caso o seu tipo de pele seja oleoso ela é perfeita pra você caso você tenha um tipo de pele um pouco mais seco ou você prefira esse aspecto de pele mais natural mais viciosa eu já recomendo que você utilize esse tipo de base que é o tipo glow e aí é uma base um pouco mais fluida mais leve não é nada muito carregado então caso o tipo de pele seja seco essa é a base ideal pra você e além da textura ideal pra sua base é importante que você saiba escolher o seu tom, né? o tom que realmente se adequa ao tom do seu rosto o tom do seu colo então eu vou te ensinar três pontos essenciais pra você testar assim que você for numa loja comprar a sua base você tiver essa oportunidade de testar na sua pele e aí você vai saber certinho qual é o seu tom ideal pra você manter a sua base na nécessaire existem três pontos pra você testar a sua base pra você saber qual é o seu tom ideal então os três pontos são o maxilar que aí você consegue testar com o tom do pescoço que geralmente é mais claro do que o tom do nosso rosto o segundo ponto é a testa que é onde a gente geralmente pega sol então costuma ser uma região um pouco mais escura e o colo pra você conseguir comparar com o tom do rosto e ver se tá tudo homogêneo se o tom que você testar sumir em dois desses pontos então significa que esse é o seu tom ideal ou o mais próximo do seu tom de pele mesmo outro produto muito interessante pra você ter na sua necessaire é um corretivo pra fazer a camuflagem das olheiras quando você tiver com alguma espinha alguma acne e você queira camuflar antes da maquiagem é legal você ter um corretivo então eu trouxe duas opções pra mostrar aqui pra você esse corretivo aqui é da Natura Aquarela e ele é um corretivo líquido então ele tem esse aplicador aqui que facilita bastante pra você aplicar direto na pele e esse outro aqui já é um corretivo cremoso ele já tem essa textura mais cremosa ou seja ele é um corretivo mais denso então o ideal é que você dilua ele ou pra quando você tiver alguma imperfeição que você queira uma camuflagem um pouco maior uma cobertura um pouco maior aí você pode vir com esse corretivo cremoso tanto as bases quanto os corretivos ou outros produtos de maquiagem você encontra vendendo pela internet tem alguns que vendem na farmácia também de outras marcas você encontra basicamente todos os produtos de maquiagem na farmácia de algumas marcas específicas mas caso você queira essas marcas aqui elas vendem na internet então tanto a Natura que também tem loja física tem o e-commerce online quanto a Maquie também vende na internet então você encontra em lojas de maquiagem que tem diversas por aí pra você selar a sua pele e aumentar a durabilidade da maquiagem ao longo do dia é importante que você tenha também um pó eu trouxe duas opções de pó aqui pra vocês esse aqui é o pó solto que geralmente dá um aspecto mais natural pra pele ele também vende nas lojinhas de maquiagem na internet tem até o próprio site oficial da Bruna Tavares e também trouxe esse aqui que é o pó compacto da Katarina Hill a diferença entre eles é que o pó solto por ele ser solto ele é um pouco mais fininho e o pó compacto ele é um pouco mais pesado então isso varia muito de uma marca pra outra claro mas eu gosto bastante dessas opções aqui e aí você testa na sua pele vê qual se adapta mais pra uma pele mais madura eu já recomendo o pó solto porque aí não acumula as linhas de expressão não evidencia então ele é ideal pra peles um pouco mais maduras que tem mais linhas de expressão e o pó compacto é legal pra você que quer mais praticidade pro seu dia a dia porque é só você pegar o pincel abrir a embalagem é mais fácil de levar na bolsa geralmente ela é uma embalagem um pouco mais fina e aí você só passa o pincel e aplica ele no rosto inteiro pra manter a sua maquiagem mais sequinha ao longo do dia o próximo produto que eu trouxe aqui pra vocês que eu acho legal tendo nesse sério mas assim vai muito de pessoa pra pessoa do que você quer pro seu rosto porém eu acho necessário pra trazer de volta as sombras do rosto que a gente tirou com a base com o corretivo que é o contorno eu trouxe dois tipos de contorno aqui pra vocês que é o contorno em creme e o contorno em pó e eu vou explicar a diferença o contorno em creme geralmente a gente aplica antes de aplicar o pó então por ele ser um produto em creme você aplica depois da base antes de selar a maquiagem porque assim você garante maior durabilidade você não vai realmente criar buracos na maquiagem porque quando a gente aplica um produto em creme sobre algo que a gente já passou em pó é capaz de abrir a sua maquiagem então é ideal pra quando você quer uma maquiagem um pouco mais natural fazer uma sombra um pouco mais natural do rosto porque ele se mistura com a base que você já aplicou embaixo e traz aquele aspecto mais natural além disso quando a gente aplica o pó a gente tira um pouco da intensidade do produto então pra esse efeito um pouco mais natural é o ideal eu trouxe duas marcas de contorno em creme aqui esse aqui é da Katarine Hill que é um penchique e esse aqui é o da Color Make caso você queira intensificar ou você queira mais praticidade aí eu tenho também aqui dois contornos em pó que basicamente é um tom mais escuro do que a sua pele então eu trouxe um pó da Vult que ele nem é pra isso na verdade ele é um pó compacto mesmo e aí eu trouxe um tom um pouco mais escuro do que o meu tom de pele porque dessa forma ele vai devolver as sombras do meu rosto trouxe pra vocês também uma opção com brilho pra vocês verem esse aqui é da Milani e aí ele já deixa essas partículas de brilho na pele então ilumina é bem interessante também o próximo produto que você com certeza deve ter na sua necessaire é o blush porque é ele que vai repor a saúde do rosto vai deixar aquela corzinha aquela bochechinha corada eu trouxe duas tonalidades de blush os dois são da Marissa Ad com o Oceane então você encontra no site oficial do Oceane mesmo esse aqui que é o Calm Blush ele é um pouco mais alaranjado e esse aqui que é o Cherry ele já é um pouco mais rosado então vai muito do gosto pessoal mesmo do que você gosta mais pra sua pele geralmente as peles que tem rosácea tem preferência por esse blush um pouco mais alaranjado pra evitar essa tonalidade rosada no rosto que já tem na pele os dois blush tem brilho mas você pode optar por um opaco também mas além dessas opções que eu mostrei também tem outras opções de tonalidade no mercado então depende do que você gosta você vai testando vai vendo o que combina mais com você e aí você escolhe o blush que você mais identifica e coloca no seu necessaire e pra finalizar os produtos de pele uma coisa que não pode faltar no seu necessaire é o iluminador eu trouxe duas opções pra vocês uma que é a unitária que é esse aqui da MAC essa paleta aqui da Nádia Tambasco ela tem quatro opções de tons então eu peguei ela mais pra demonstrar pra vocês quais são os tons de iluminador que você pode aplicar no seu rosto de acordo com o seu tom de pele tem desde uma opção mais clara até uma opção mais escura então pras peles mais claras o ideal é aplicar um iluminador bem clarinho pra dar esse realce trazer luz pro rosto e as peles mais escuras a gente já pode aplicar um tom um pouco mais fechado mais dourado esse aqui também é muito bonito é importante escolher o tom certo pro seu tipo de pele de iluminador porque uma pele muito escura que aplica um iluminador muito claro acaba se isentando ou destacando demais e não fica um aspecto natural e bonito da mesma forma uma pele muito clarinha que aplica um iluminador muito escuro acaba manchando então não é o ideal antes de eu continuar mostrando os próximos produtos se você está gostando do vídeo aproveita e já deixa o like pra mim porque além de me ajudar o youtube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e te encaminha cada vez mais os meus vídeos agora que a gente já falou sobre todos os produtos pra pele a gente vai entrar no passo dos olhos que também é a sobrancelha então eu separei dois produtinhos aqui essa aqui é uma pastinha de sobrancelhas da Mahave então ela tem uma textura mais cremosa e o legal é que ela já tem óleo de rícino então ajuda no crescimento dos pelos esse aqui é o tom 1 da pastinha mas é um tom bem universal então eu gosto dele porque ele se adapta a vários tipos de sobrancelha de tonalidades diferentes então eu indico bastante pra ter na necessaire porque rende muito vou abrir a embalagem pra mostrar pra vocês a textura dele que é essa textura em creme e a segunda opção é essa sombra aqui da MAC esse aqui é o tom A89 e aí eu vou abrir pra mostrar pra vocês também que já é uma sombra em pó as duas você vai aplicar do mesmo jeito com o pincel porém a grande diferença entre elas é que essa aqui que é a pastinha tem uma maior durabilidade porém ela é um pouquinho mais difícil de aplicar e essa aqui por ser em sombra ela é mais fácil de encontrar de aplicar porém ela dura um pouco menos eu separei também esse gel em color pra sobrancelhas que é muito legal pra você que quer deixar os seus pelinhos no lugar quando você tá com uma sobrancelha um pouco mais rebelde ou pra pentear pra cima daquele jeitinho que tá na moda de colocar os pelinhos pra cima da sobrancelha e aí ele é um gel em color pra sobrancelhas mesmo mas você pode usar uma máscara de cílios em color que vende em várias lojinhas também em perfumarias e aí é só aplicar ele na sobrancelha então eu acho uma opção bem legal pra carregar na nécessaire pra fazer os olhos eu trouxe duas opções de paletas que são essas paletas menores que eu acho ideal pra você levar na sua nécessaire né algo que não seja tão grande que tenha opções de cores mais versáteis pra você conseguir trabalhar essas duas paletas que eu trouxe aqui ambas são a paleta To Go da Nadia Tambasco com Oceane então você encontra pra comprar na loja oficial do Oceane mesmo e eu trouxe elas na cor Fire que são esses tons um pouco mais quentes né tem tom de vermelho tem um lilás tem cores tanto coloridas né quanto marrons pra você fazer maquiagens um pouco mais básicas e leves pro dia a dia e também tem essa paleta aqui que é a Nude que são tons mais rosados também mais amarronzados então é o ideal pra você que gosta de uma maquiagem mais coringa uma maquiagem mais neutra e ambas são bem legais porque você pode carregar na sua necessária e o preço dela é bem acessível então dá pra fazer uma maquiagem tanto pro dia quanto pra noite depende muito da quantidade de produto que você coloca agora um produto extremamente essencial que eu sei que muitas mulheres não vivem sem é a máscara de cílios eu trouxe três opções aqui pra vocês essa máscara aqui é da Natura Aquarela ela é a prova d'água então eu trouxe uma opção a prova d'água pra você que costuma lacrimejar bastante então é legal que ela não sai ao longo do tempo porém ela é mais difícil de tirar essa aqui que é a Volumão da Quente Siberenice ela já não é a prova d'água todas as máscaras vêm escrito na embalagem tá se elas são a prova d'água ou se elas são normal ela já é mais fácil de tirar porém ela também é bem fácil de borrar então pra você que costuma lacrimejar ou vai pra um evento um casamento que você sabe que vai chorar ou algo do tipo eu já não indico a máscara normal o ideal seria que você aplique a máscara à prova d'água e eu também trouxe uma opção que eu gosto bastante que é essa máscara aqui da Tango que ela tem um efeito filme que é basicamente ela não deixa a maquiagem escorrer então mesmo que você lacrimeje ela não borra não sai e ao mesmo tempo ela é muito fácil de remover porque ela sai como se fossem pelotinhas sabe como se fossem umas borrachinhas você passa a mão no cílio e ela não escorre ela sai encamadinhas mesmo então eu gosto porque é uma opção tanto pra você que lacrimeja ou que não gosta de remover a máscara à prova d'água que tem dificuldade pra remover então ela é basicamente dois em um e eu recomendo bastante ter uma dessas uma necessaire e pra finalizar os produtos de lábio que são os batons eu trouxe algumas opções de batons aqui então eu trouxe dois gloss um mate e dois cremosos pra mostrar a diferença pra você e você saber qual que é o ideal qual que você se identifica mais pra colocar dentro da sua necessaire o batom líquido mate é esse aqui ele geralmente vem com esse aplicador pra gente aplicar direto nos lábios e ele é aquele batom que dura horrores então ele é com maior durabilidade pra você que vai num evento que sabe que vai beber comer ele é o ideal porém ele deixa a boca bem sequinha então se a sua boca tiver mais ressecada ele vai evidenciar ainda mais aquelas pelinhas da boca já o gloss é aquele famoso que todo mundo conhece que deixa o lábio bem hidratado ele deixa aquele aspecto mais grudentinho e ele costuma deixar aquela sensação de lábio maior ele deixa a boca mais bonita tira esse aspecto da boca mais ressecada porém ele transfere muito fácil então a durabilidade dele costuma ser menor eu separei um gloss transparente que é esse aqui da Bruna Tavares então você pode aplicar ele por cima do batom pra trazer essa textura do gloss e também separei um que já tem cor então é mais fácil porque ele já tem esse pigmento e esse aqui da Kiko ele é bem bonito é o tom 22 ele já tem brilhinhos então pra você que gosta de uma cintilância maior nos lábios ele fica bem bonito e por fim esses daqui que são os batons cremosos esse aqui é o 205 da Maybelline que é o batom em bala normal clássico que a gente conhece e esse aqui que é uma opção bem bonita também que é o Velvet Tere da MAC ele tem um tom bem neutro bem natural então pro dia a dia é perfeito e os batons cremosos eles são um meio termo entre o batom mate e o gloss porque ele além de deixar uma textura mais confortável pro lábio ou seja ele não fica tão seco ele também não fica tão molhadinho ele não transfere com facilidade então é a opção clássica que eu mais recomendo pra você ter na sua necessaire além dos outros caso você queira depois de construir toda a sua necessaire com os produtos que você escolheu aí pra colocar realmente incluir no seu dia a dia na sua rotina é importante que a gente lembre também que pra esses produtos serem aplicados a gente precisa das ferramentas que são os pincéis porém existem diversas opções no mercado de pincéis em formatos diferentes marcas diferentes então eu vou trazer um vídeo um pouco mais detalhado falando só sobre pincéis sobre cada função de cada um às vezes tem um pincel que você consegue usar pra mais de uma coisa então é bem interessante você ter alguns específicos na sua necessaire caso esse vídeo já esteja disponível eu vou deixar ele aqui no card pra você ou na descrição do vídeo então já dá uma olhadinha na legenda pra ver se ele já não tá lá porém eu recomendo que você também se inscreva no meu canal pra você não perder nenhum próximo conteúdo e a cada dia você aprender a se maquiar comigo e esses foram então os produtos essenciais que eu indico de você ter na sua necessaire claro que você pode ir acrescentando ao longo do tempo e testando se você gosta de um gosta de outro e você vai ao longo do tempo montando a sua necessaire de acordo com o seu gosto com a textura de produto que você gosta mais e se você gostou desse vídeo não esquece de compartilhar com a sua família com a sua amiga que tá aprendendo a se maquiar também manda pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo um super beijo